Quem nunca pensou nos sites da vida, no AliExpress da vida, na Shopee da vida Em montar uma bike completa por lá Mas sempre teve dúvidas em relação a questão de peças Se chega ou não chega Eu, nesse vídeo, fiz o favor de montar uma bike na Shopee E trouxe tudo pra vocês Vamos pro vídeo? Então galera, sem mais delongas, vamos pra lista Qual é o primordial pra se montar uma bike? É o quadro, ok? Na Shopee, galera, não tem muitos quadros Tem quadros de marcas duvidosas, mas eu não quis trazer Tem vikings também, mas eu não gosto muito de vikings Eu tenho um certo preconceito, porque é um quadro feito de papel Então, deixa pra lá O quadro que eu trouxe, galera, foi o Gilles Fortrix Esse bonitão aqui, ó É o Fortrix, tá? Não é o Fortrix Eu não sei que ano é, tá? Mas deve ser em 2018, 2017, mais ou menos, tá? Não me faz da memória Achei nessa cor aqui, carbono e laranja É um quadro muito bonito, eu achei particularmente lindo Se fosse pra ter um Rio de Janeiro, eu tinha esse Rio de Janeiro aí Quanto custa na Shopee, William? Tá custando R$ 790,00 o quadro Novo zero na caixa, sem nenhuma marca de uso Ok? Então, assim, galera, eu não vou estar falando muito sobre a suspensão Ela tem pra R$ 26,00, R$ 27,5,00 e R$ 29,00 Então, dependendo da sua rodagem, ela passa qualquer aro Beleza? Ela é uma suspensão hidráulica Ok? Que possui retorno, tá? Ela é single crawl, não é double crawl Não é suspensão downhill, ela é single crawl Ela é de 130mm, ok? Não é uma suspensão grande e alta Mas pra um Riozinho for free 026, tá perfeito, tá? E outra coisa, ela vem com um cartucho hidráulico reserva Pra você dar manutenção Caso o que você esteja usando venha dar defeito, problema com o passar do tempo Você troca ela Quanto é que ela tá custando, William? Ela tá custando R$ 234,00 Não é caro, tá? Com frete grátis Porque acima de R$ 100,00 na JUPI o frete é grátis Não tá caro, tá R$ 230,00 Com esse preço você não compra nenhum Spyder aqui Então essa aqui já é hidráulica Já vem com cartucho reserva Passa R$ 29,00, R$ 27,5,00 E a suspensão foi essa Guidão Rapaziada, guidão também é a mesma coisa, tá? Em sites gringos Tem muitos guidões de marca de updos, guidões chineses Não trouxe, tá? Eu trouxe o guidão Gios Tá? De 720mm Ok? Não sei o modelo, tá? Mas é da Gios, é mais ou menos bom Então, o guidão foi esse, tá? Quanto tá custando esse guidão, William? O guidão tá custando R$ 79,00, ok? Então eu quis trazer pecinhas com preço também acessível E de confiança boa Guidãozinho da Gios, tá? Tem preto, tem branco e tem azul, se não me engano, ok? Falando de guidão Vamos agora para a mesa Rapaziada, mesa Eu resolvi pegar uma mesinha da CNC Tank Tá? Que é uma mesinha que tem várias cores Tem um queijo curto Um formato muito bonito Quanto essa mesa custa? Essa mesa custa R$ 110,00 Confesso que no passado Tentei comprar uma dela Mas ao decorrer do tempo eu desisti Não porque era ruim, não Mas por falta de grana mesmo Porque no tempo estava liso Tá? A mesa custa R$ 110,00 Ela tem diversas cores Isso é muito bonito Queijinho curto Pra guidão de 31.8mm E a mesa é essa Aros Já foi Quadro, suspensão, guidão, mesa Agora vamos para o aro Qual foi o aro que eu coloquei? Não é nenhum mistério Eu trouxe um aro barato Com boa durabilidade Resistência E tudo mais Qual foi o aro? VMAX O aro VMAX Rapaziada Na Shopee Tá custando R$ 92,00 A folha Não custa Você precisa de duas folhas Então Dá R$ 184,00 Tá? O pá Mas é Tá numa faixa de preço legal Então vamos agora Para as outras peças Falamos de aros Agora vamos para o que? Pneus Qual foi o pneu que eu coloquei? Coloquei o mesmo pneu do meu Tá? Caso Você queira Ok Colocar esse pneu Você coloca Por que eu falei caso? Por que? É um pneu Shaoyang Aramado Ele tem arame É um pneu duro Mas em compensação É um pneu resistente Ele é pesado É pesado Mas é um pneu bem resistente Ele é aro 26 Pneu 2.35 Ou seja É um pneu muito largo Caso você não goste de pneus tão largos Aí você altera Comprou um mais simplesinho Mais fino Mas se você curte pneu largão Que nem eu Então Esse é uma boa pedida Quanto está custando ele? Esse pneu Pneu rapaziada Ele está custando Deixa eu ver aqui na minha cola Ele está custando R$109 Ok? Um Então o pá R$218 Ok? Não está tão caro Aqui está bem mais caro Eu peguei o meu pá Quase R$300 Então Compensa na Chupico Porque o preto é grátis E pneu não tem muito o que falar Pneu Shaoyang É uma marca boa Assim do durável E É para toda a obra Cubos galera Cubos Hoje eu não vou falar do Cubo Cozer Porque Eu achei o mais em conta E também que se assemelha a ele Tá? Como aqui o intuito A gente sempre trazer coisas Boas no precinho Eu tenho seus Cubos Nova Tech Cubos Nova Tech Rapaziada Do pá Que está custando R$428 Na Chupi Ok? O par Beleza é o par Dianteiro E traseiro Todos eles São 4 rolamentos selados Ok? Freehubzinho Barulhento Todos os dois De blocagem Tá? De blocagem normal Não é de 20mm Nem de 15mm É de 9mm E Ele tem 28mm 32mm E 36mm Furos No caso O ar que eu falei Que é 36mm Então O Cubo também tem que ser 36mm Então Vamos para as postas Galera vamos agora para raios Raios É o que mantém o seu Cubo Interligado no ar Se você não sabe Beleza? Galera eu trouxe O jogo de raio Tanto traseira Quanto dianteira 36,36 Dá 72 Raios Tá? Também já com os nipples O que é nipples? Nipples é a cabecinha do raio Que passa por dentro do aro E prende o raio Beleza? Quanto custou Cara eu achei Tão barato Um fretezinho Por apenas 15 reais de frete Com 30 conto Você pega O jogo traseiro E o jogo dianteiro Já com os nipples Raios inox Na cor preta Ok? Para dar uma combinadinha ali Com o aro preto Fica lindo pra caramba É Raios não tem muito o que falar Tá? Raios foi isso E vamos agora para o que? Pé de vela Pé de vela Galera Eu não quis pegar pé de vela Com ponta quadrada Pé de vela Que é só de soldado de cabeça Qual foi o pedaço que eu peguei? Peguei um pé de vela Que se assemelha muito ao meu Ok? O meu é Raceworks Não achei Raceworks na Chopin Não tenho colocado um igual Mas eu trouxe um que parece Só mudar a marca Que é o que? O Goldix Que é esse aqui Galera Um pé de velazinho integrado Vem com Um pé de vela normal Vem com o pé de vela Vem com a central Vem com coroa E vem com todos os parafusinhos ali Quanto custou? Esse pé de vela custou 217 reais Na Chopin Desgraça É galera Contratempo Essa galera resolve Correr Passar de carro Quando a gente está gravando É impressionante Galera Vou falar agora De pedais Pedais não é uma peça tão importante Mas como eu preciso montar A vaquinha inteira por aqui Eu trouxe um pedalzinho Como foi o pedal que eu trouxe Eu trouxe o pedal GTS Para aquele plataforma Aquele que já tem as plataformas Que todo mundo conhece Aquele de alumínio Largão Um pedal excelente O ruim é quando ele Começando a ficar velho Começando a fazer muito barulho Porque ele é de alumínio Mas todo pedal faz isso Esse pedal está custando 50 reais 50 reais Na Chopin Eu posso falar mais sobre ele Nada É um pedal bom 50 reais é barato Praticamente de graça Aqui está quase 100 e pouco Um pedal desse E vamos agora para Assim A terceira peça mais importante Da nossa baixa Que é o que? A relação Galera Como eu falei aqui A relação Para mim é a terceira coisa Mais importante da sua baixa A primeira é o quadro A segunda é a suspensão Para mim a terceira É a relação Como eu estou montando Uma baixa completa aqui Eu não quis pegar Pézinho por pézinho Tipo Passador esse Qual é Caceta aquele Câmbio esse outro Corrente aquela outra Não Eu quis pegar um kitzinho fechado Já é para evitar De cabeça Se está comprando peça diferente E a massa não passar igual E também peguei um joguinho fechado Mas não é um joguinho fechado simples Aquele joguinho fechado Yamadas Não vale a pena nem de graça Galera eu peguei um jogo De relação Da Shimano Deore 600 Não 6100 Desculpa o erro O modelo é 6100 Shimano Deore Pô E a Shimano Deore é caro É Realmente é caro rapaziada Mas é um negócio que vale a pena Ele não é tão caro Por ser um modelo Assim um pouco mais inferiores Inferior aos tops de linha Não é tão caro não O kit com Corrente Cassete Passador Um passador Câmbio Está custando 695 reais É facada Para alguns Mas para outros É mexer É o que eu sempre falo Qual a configuração Dessa relação É uma relação De 12 velocidades Ok Ela é 1 por 12 Ou seja O pé de vela que eu falei Que tem uma coroa só Se encaixa nessa relação Perfeitamente Porque é 1 por 12 Passadorzinho De 12 velocidades Ok E não tem o que falar É Shimano É Shimano Então na sua bairro Você já vai ter uma Uma configuração Que dá para você pegar uma trilha Dá para você pegar um asfalto Uma marcha mais leve Uma marcha mais pesada E Shimano É Shimano Não tem o que falar Galera Está faltando agora Apenas pecinhas bestas Peço quando eu falo Peça simples Ok Se tiver faltando alguma peça E você perceber que faltou alguma É porque é pecinha besta Tipo o que? Conduíte Câmara de ar Não vou colocar aqui Porque é peça simples Peça que na sua cidade Você encontra baratinho Então não tem vantagem De comprar na Shopee A próxima peça agora É o canote de sela Como o Gios é um quadro Que pega canote 31.6 Então eu trouxe um canote 31.6 Canotezinho de alumínio Na cor preta Com o encaixe da sela Igual o meu Igual o de André Não é aquele encaixe Que é duas castanhas Que você parafuda um lado Parafuda do outro E fica sempre mole É aquele encaixe Que você prende em cima Prende embaixo Só um parafuso E não folga de jeito nenhum Ok Galera Quanto custou esse canote? Está custando 43 reais Eu não sei a marca Mas canote Não influencia muito a marca Porque custou a mesma coisa A não ser que você seja um atleta E queira diminuir o peso da bike Então a marca do canote importa Mas caso você queira Só uma bikezinha ali simples Esse canote é perfeito Então agora vamos para a sela Ou selim Ou banco Eu peguei um selim MTB 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 era o que eu tinha lá falando dele Era canote Selim MTB E tal 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 Um modo de coisa É bonito Eu peguei porque é bonito E é fininho Me agradou Quanto custa? 64 reais Também na Shopee Ok A Manita está falando AliExpress Mercado Livre Só que hoje é tudo na Shopee E só falta agora uma coisa E é isso Última coisa agora rapaziada Que eu trouxe Para vocês É um negócio simples Mas que eu gosto Eu gosto de comprar Essa pecinha diferente Que é o que? Manopla Manopla Punho E por aí vai Não sei como é que você chama É Manopla rapaziada Da GTS Tá A GTS com travinha Igual a minha Igual a minha ali Que tem duas travinhas É Meu Deus do céu Manopla rapaziada GTS Custa quanto? Eu custo 25 reais 24,99 Beleza Tem essas cores Assim Essas cores Que eu digo É a trava Porque ela é preta E as travinhas Tem de cor Tem preta Tem azul Tem vermelha Tem dourada Não sei Escolha o que você quiser E compra Tá Como eu falei Se está faltando alguma coisa É coisa besta Rapaziada Essa lista toda aí Que eu trouxe para vocês Eu somei Tudo E deu mais ou menos Na faixa de 3.500 reais Tá Uma bike toda Na Shopee Ok Tá caro William Pô Tá e não tá Tá Porque 3.500 reais Antigamente Você comprou uma bike Muito pica Hoje em dia Eu compro uma bike Mediana Só que galera Essa bike que eu trouxe para vocês Tem umas pecinhas boas Pô O quadrão Gios Não é Viking Não é Troux Não é aquele quadro Sem marca Da Green É um quadro Gios Confiável A relação Já é uma relação Shimano Shimano Deore Já é boa Tá A relação De 1x12 Suspensão Também é boinha Galera E é isso Tá Então Tá faltando uma peça Aqui no vídeo Que eu vou falar agora Também Eu tinha esquecido Então eu vou falar agora Galera Perdoem aí O meu esquecimento Porque tinha muita coisa na lista Terminando que eu acabei Pulando uma peça Que foi o que Foi o freio Galera O freio que eu coloquei Para vocês nessa bike É o freio Shimano MT200 Tá Muita gente conhece esse freio Ele vem em MTB de entrada Ok Mas isso não significa Que esse é um freio ruim Por que Shimano galera Shimano é confiável Para caralho Se não for a marca mais confiável Que nós temos É a Tá ali entre as primeiras Ok MT200 Tá custando quanto 255 O kit de freio Completo Tá Os dois freios Dois discos E os parafusos Ok Completo É só comprar E colocar na bike Como eu falei Essa lista Deu mais ou menos 3500 reais E galera Não tem muito o que falar Se você gostou Do vídeo Se inscreve no canal O vídeo Deu trabalho Para estar procurando as peças Então já merece o seu like Deixar o seu like Se inscreva no canal Mande para aquele amigo Que está Afim de montar uma bike Que mais tem dúvidas E tal E até o próximo vídeo Tamo junto Valeu É nóis